Briga feia entre os filhos de Zezé e Graciele. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Será que essa briga é ciúme ou é interesse na fortuna? Uns dizem que os filhos ficam com ciúme de Graciele porque Zezé pertencia. Não pertencia não, ninguém pertence a ninguém. Era o esposo, o pai delas, então que deveria estar num ambiente familiar e estar lá sendo explorado por Graciele, que foi amante dele durante dez anos. Ou será que essa briga toda é na fortuna? Uns disseram assim, Graciele é amante e só briga por dinheiro. Ela não gosta de Zezé, é só dinheiro, Zezé. Abre o olho com essa mulher, ela quer você pobre, sem nada, quer tirar tudo dos seus filhos para dar para a filha dela. Zezé é um idiota. Pois é, então será que a briga é porque Graciele quer puxar para a filha e os filhos de Zezé, em vez de dividir por três, agora vão dividir por quatro? O que é que vocês acham? Ciúme ou interesse na fortuna? Deixa aí o comentário. E aí Obrigado.